Olá, internautas! Mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura. E hoje nós vamos falar de uma campanha muitíssimo importante pra você, pra mim, pra todos nós. É a campanha Fique Sabendo, que nós temos aqui um entrevistado especialíssimo. Olha, ele é mestre, doutor no assunto, sabe tudo, tudo, tudo. É o cara que a gente tinha que trazer aqui pra falar com a gente sobre esse trabalho da campanha Fique Sabendo. Que é o José Ricardo Pio Marins, coordenador do programa de DST AIDS aqui no município de Sorocaba. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui na Rede Amigos da Cultura, José Ricardo. Um prazer pra gente. E eu quero saber, e o internauta também quer saber, o que é a campanha Fique Sabendo? Então, a campanha Fique Sabendo é uma campanha pra estimular as pessoas a fazerem o teste HIV. Quer dizer, fique sabendo a sua situação, se você tem ou não HIV. Por quê? A gente sabe hoje que, se a pessoa tiver o tratamento precoce, traz muitos benefícios pra pessoa, né? E evita que ela passe tanto a infecção pra outras pessoas de quem ela gosta, como também garante que ela tenha uma boa assistência e tenha uma vida normal a partir daí. E pra quem é direcionada essa campanha? Como você falou, pra todas as pessoas que tiveram uma exposição de risco na vida. É difícil alguém que não teve uma exposição de risco na vida, né? Uma relação sexual sem preservativo, né? Ou o uso de alguma substância que pode ter tido, né? Ter sido endovenosa, ou algum contato com o sangue de outra pessoa, né? Raramente as pessoas não tiveram na vida alguma exposição desse tipo. Então, pra todas as pessoas que têm esse tipo de exposição, ou tiveram no passado, está indicado, né? Fazer o teste pra que, sabendo que, se não tiver, ótimo. Vamos manter assim, sem ter, né? Se tiver, a gente poder tratar e poder orientar essa pessoa da melhor forma possível. Hoje o tratamento, como é feito aqui em Sorocaba? A pessoa vai lá e ficou sabendo, é positivo. E aí, né? Porque, e agora? Vem a pergunta, o que eu faço? Então, felizmente hoje em Sorocaba, a gente já tem uma estrutura muito boa de assistência a essas pessoas. Nós temos um serviço especializado, próprio, com vários infectologistas, serviço de assistência psicológica, assistência social, assistência odontológica, e que garante todos os medicamentos necessários, né? E o acompanhamento contínuo dessa pessoa, enquanto ela estiver precisando, enquanto ela morar aqui em Sorocaba, né? Então, de imediato, a gente já marca, a partir da positividade conhecida, a gente já marca a primeira consulta na primeira semana após, já, a pessoa saber, pra que ela já comece a fazer as avaliações e, se precisar tomar medicamento, já começar a tomar medicamento. E você que trabalha há muitos anos nessa área, já trabalhou no governo federal, está aqui, ainda bem, de volta aqui em Sorocaba, fazendo esse trabalho. Como você tem números? O que você avalia? A mídia piorou, melhorou? Porque a gente não vê muito mais a mídia fazendo aquelas grandes campanhas como eram feitas. O que que aconteceu após isso? Parece que a mídia meio que esqueceu um pouco a AIDS em si. Eu costumo dizer que é importante a gente lembrar que a AIDS continua entre nós, né? Porque as pessoas falam, ah, parece que sumiu, parece que acabou. Não, não acabou. Nós temos 12 mil mortes por ano no Brasil por AIDS. 12 mil mortes? 12 mil mortes. São 38 mil novos casos de AIDS no Brasil por ano. Lógico, se a gente comparar com o período que foi o período máximo da epidemia, onde quase não tinha tratamento, essas coisas, houve uma redução, naturalmente, né? Trabalhamos muito esses anos todos, mas 12 mil mortes e 38 mil casos novos não é nada desprezível, né? E certamente as pessoas, a gente sabe que, apesar de ter tratamento, ninguém quer tomar remédio para o resto da vida, né? E ficar dependente de assistência médica o resto da vida. Então a gente tem que lembrar as pessoas, olha, continua existindo, está entre nós, e nós precisamos realmente enfrentar e fazer a prevenção necessária. Com certeza. E aqui em Sorocaba você tem números de diminuíram os casos? Porque é uma campanha muito forte que é feita aqui, esse trabalho do próprio Comida, do COAS, né? Feito aqui na cidade. Que números você pode nos apresentar? Sorocaba, assim, no período de maior número de casos, que foi no ano de 1998, nós tivemos 250 casos novos de AIDS, doença. Isso é importante diferenciar para as pessoas. O que é doença, o que é HIV positivo, né? Então nós estamos falando de pessoas que adoeceram. Certamente diagnosticamos muito mais que estavam infectadas, né? Então foram 258 casos que adoeceram. Este ano nós tivemos 112 casos, que até, ele agradeceram, em 2011, né? 2012. Ainda nós não temos bem com a solidariedade. Nós tivemos 112 casos em 2011, né? Ou seja, houve uma redução de quase 60% do número de casos novos de doença, né? O número de HIV positivos, de detecção de novas pessoas, não muda muito. Mas esse número, basicamente, a gente não pode interpretar muito, porque a gente nunca sabe quantas pessoas existem e quantas pessoas fizeram o teste. Então a gente detecta 200, 180 por ano, mas a gente nunca sabe o quanto isso representa do universo de pessoas que estão infectadas, né? Sim. Mas é fantástico a gente ter reduzido 60% o número de casos. E a coisa que eu acho mais impactante é a redução do número de mortes, né? Em 95, que foi o ano que teve o maior número de mortes por AIDS em Sorocaba, a gente reduziu esse número de mortes para este último ano, de 2011, para 32 mortes, né? Então foi uma redução de 70% do número de mortes, no geral, entre o pior período e esse momento atual, o que representa, assim, uma mudança drástica na evolução da doença. E para as pessoas perceberem, hoje a pessoa tratada não morre, né? Esse é o ponto, tem que se tratar. Exatamente, tratando não morre. E perspectiva de vida normal, né? De 70 anos, enfim, que é a do próprio brasileiro em si, né? Exatamente, acho que isso é fundamental, né? Se as pessoas saberem, tratando, eu vou ter uma vida como teria se eu não tivesse HIV. Precisa tratar, precisa saber que tem. Claro, e tem que ficar sabendo, por isso fique sabendo. Eu tirei as palavras da sua boca, né? Por isso fique sabendo. Então, como as pessoas querem ficar sabendo e devem participar dessa campanha, até o que a gente estava comentando aqui, a campanha começou no dia 22, vai até o dia 1º de dezembro. Já o número já foi fantástico, né? Já dá para comemorar essa questão, como que foi essa mudança do ano passado para esse ano. Isso. O ano passado nós fizemos, em todos os 10 dias, 1.200 testes. Ontem, né, que foi o primeiro dia, nós fizemos 250 testes. Logo no primeiro dia. Logo no primeiro dia. Então, acho que as pessoas realmente estão atentas e a gente quer que elas fiquem mais atentas, né? Onde fazer, então, o teste? Então, todas as unidades de saúde do município, né? São 31 centros de saúde que você pode, as pessoas podem fazer o teste das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Não tem horário para coleta. Então, está aberto, é só chegar lá, além do COAS e de todas as unidades móveis da prefeitura. O ônibus rosa, o ônibus azul. E nós vamos estar domingo, aliás, sábado, amanhã, na praça com a Policlinica Móvel, fazendo o teste lá das 8 da manhã até as 2 da tarde. Na Praça Central, no Coronel Pernambu e Prestes. Exatamente. Então, mais fácil e impossível, né? Não tem como. E é muito importante frisar. Chega desse preconceito. Ai, mas eu vou ficar sabendo. Gente, fica sabendo e vai se tratar. Está aí, medicamentos está aí, à disposição, né? É isso mesmo. É o que eu sempre digo. Não é o teste que fez você ficar doente. Se a pessoa tiver... O teste só identifica uma coisa que já está lá. Então, o melhor é usar o teste e poder tratar antes que a doença apareça. Usar o teste em seu favor, né? Em seu favor. É gratuito, acessível, para todas as pessoas. Não tem restrição de idade também? Não tem restrição de idade. A gente só fala que se for menor de 16 anos, ou está acompanhado de um maior, né? Ou, se não tiver a maior, vá, exponha a sua situação, que a gente pode ver o que pode se fazer legalmente. Ok. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui. Fique sabendo, faça um teste. Está aí aberta a campanha até o dia 1º de dezembro. E volte sempre aqui na Rede Amigos da Cultura. Nós temos muita coisa para falar. Só esse tempinho é muito pouco, tá, Ricardo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E vocês, internautas, continuem aí com a nossa programação aqui na Rede Amigos da Cultura. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho